Minha filha tinha febre, gripe e vômito. Então, eu dirijo ele para o hospital de praia. Eles dão ele duas horas de noite, eles mandam ele para a praia, para casa, quinta-feira. Depois de quinta-feira, no dia de sexta-feira, eu levo ele para o centro de saúde, na Tira Chapéu. Então, eles põem ele nas ruas, depois eles entram ele de ruas, eles dão papel que é para levar o menino para a banca de urgência, para a baia interna. Então, logo que o menino vai interna, eles chegam na praia, eles vão interna, eles prolongaram o soro. Eles vão entrar ele de aquele soro, eles levam ele para aquele quarto que é de covid-19. Então, perguntam sobre o que é que eles levam o menino lá. Eles filmam o menino na chapa, mas a conta, o menino tem um sintoma muito alto para a cidade. Então, eles põem lá, minha capa-mode, eles têm covid-19. Mas eles traem o sangue pelos bafos e análises, pelos dúvidos, e que o menino tem. Então, minha, essa pergunta, para a moda, que tem a resposta de análise que eu tenho. E depois, que menino já mora, na carta que eles dão, que é para levar o delegacia de saúde, se tem um menino que está com epidemia de covid-19. E que ela tinha crescido. Aí, eles chegam na casa, se é de covid-19, que minha filha mora, para a moda, que eles chegam na casa, depois põem no isolamento, depois fazendo uma análise, depois que eu vim, minha, tem mais uma criança lá na casa, que está também faz quatro anos, que é uma menininha. Desde ontem, que a análise vem para fazer uma urgência, e ainda, que tem uma amostra de análise, meninos, eles mandam para fazer autópsia, para que liga o relatório, que eles dão a mim, que eles não sabem o que é isso ali, e a mídia fica ali à toa. Imagina, um menino que aceita a fama, aceita a prolonga, aquele sintoma lá, de modo que o menino morto, está mandando para a maca rega, o menino que põe na maca, para a vacazinha, a mim, como um pai de aquele menino. E depois, o menino, o menino mora ontem, meia-noite, às 17h. Ali no hospital de praia, ali nesse que mora, o menino vem de tirar chapéu, ainda com vida, direito. Mas acabou por falecer no hospital. Os pais da criança residem na Vila Nova, norte da cidade. Contactada, a direção clínica do Hospital da Praia confirmou que, inicialmente, a criança tinha um quadro de gastrointrite. Foi atendida, medicada e enviada para casa. Mas no dia 17, voltou, já com problemas respiratórios. E feito o exame, constatou-se que tinha pneumonia bilateral. E tendo em conta o contexto em que nós vivemos atualmente, todos esses casos, realmente, são casos suspeitos, está certo? Daí que foi internada, recebeu todos os tratamentos necessários para a situação clínica que apresentava. E além de tomar todos os cuidados, não é certo? Pensando que poderá ser, realmente, um quadro de Covid-19. Foi internada aqui na pediatria? E na pediatria tem um espaço destinado para essas situações. Então, recebeu, foi internada nesse espaço destinado, portanto, para esses casos suspeitos. Recebeu todos os cuidados necessários. E foi feita colheita, mesmo ontem, para estudo e saber, portanto, se se trata ou não de uma Covid-19. Enquanto a TCV aguardava a conversa com o diretor clínico, viu-se também muita movimentação na urgência de adultos, com o pessoal da Delegacia de Saúde e outro pessoal a proceder à limpeza geral. Vozes afirmavam que o senhor de 43 anos, que testou positivo para Covid-19 ontem, passou por este serviço. Mas Vitor Costa desmente, dizendo que esse senhor foi atendido na tenda destinada aos casos suspeitos. Em princípio, não. Em princípio, não. Porque o doente foi atendido. É na tenda e permaneceu aí, realmente, na tenda, onde foi feita a colheita. Numa outra tenda, que também é destinada para esse tipo de procedimento. Agora, que realmente deambulou para fazer o exame de biografia, isso é verdade, porque nós só temos um único serviço de radiologia neste hospital. E a tenda não dispõe desse aparelho. Quanto às pessoas que estiveram a fazer a desinfecção do serviço de urgência, diz ser uma rotina. Faz parte da rotina, fazem isso nas tendas. Nós também fazemos lavagem das tendas, portanto, regularmente, para perceber, independentemente de ter ou não um caso suspeito. Era este o ambiente esta manhã, perto do Hospital da Praia, enquanto se aguardava o resultado do teste feito à criança, que morreu de madrugada, com um quadro de pneumonia bilateral. Confrontado com este caso, o diretor do Hospital, Agostinho Neto, desmente. Até porque, diz Júlio Andrade, qualquer doença de foro respiratório, é feito o teste de despistagem de Covid-19. Não, em primeiro lugar, não foi internado ninguém no serviço de pediatria com Covid-19. Até porque o internamento de qualquer doente com diagnóstico de Covid-19, o internamento é feito nos quartos particulares. Nós temos vários níveis de segurança. Temos a nível da pediatria, portanto, o Banco de Urgência da Pediatria. E depois temos um setor que é o setor das tendas. E depois temos os quartos particulares. Se um doente tiver qualquer problema respiratório, neste momento partimos também do pressuposto. Se for uma doença aguda, pode ser também Covid-19. Então, o que é? Nós separamos imediatamente esses doentes e dos outros doentes comuns que vão ao hospital. Portanto, temos um circuito para os doentes com problema respiratório. E, evidentemente, foi seguramente isso que aconteceu. Não foi para o circuito normal dos outros doentes, porque tinha um problema respiratório. Mas isso não só podemos dizer que Covid-19 é depois do teste. Qualquer óbito, neste momento, num hospital agudo, de uma doença, se tiver qualquer problema respiratório, nós fazemos testes para confirmar ou enfermar. Porque, se for positivo, nós temos de procurar os contactos. É por isso que nós não deixamos passar nenhum óbito de uma doença aguda. Se tiver um problema respiratório, sem fazer teste. Mas isso é para a segurança das pessoas, dos contactos, dos familiares, que é para ir à procura, eventualmente. Mas não temos nenhum diagnóstico. Não temos... Portanto, os doentes com diagnóstico de Covid-19 não ficam internados nunca na pediatria. Têm dia por quatro particulares. Portanto, isso não corresponde, e, na verdade, porque nós não internamos nem com Covid-19, como diagnóstico, na pediatria, nem no Banco de Urgências de Adultos, nem nas enfermarias. São todos para o quarto particular que é destinado para Covid-19 positivo. Nós, todas as crianças que deram Covid-19 positivo, nenhuma, infelizmente, nenhuma dessas crianças passou via Banco de Urgência ou via hospital. Não. Eram casos suspeitos, foram feitos testes, mesmo no domicílio, e foram direto, portanto, transporte pela proteção civil, direto aos quartos particulares, sem qualquer risco de contaminação de outras pessoas. Portanto, nós temos uma segurança máxima no hospital, e qualquer óbito, portanto, da nossa parte, qualquer óbito doente agudo, se tiver problema respiratório, somos obrigados, portanto, a fazer testes. Portanto, 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 portanto Obrigado.